Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui estamos para mais uma vez unirmos os nossos corações, alinharmos os nossos pensamentos com um único objetivo, nos aproximarmos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que possamos juntos refletir sobre o que Ele nos deixou como ensinamento, trilha, orientação, e observemos o quão difícil para nós, muitas vezes, é colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Temos também reforçado aqui em nossos encontros a importância da prece. A prece é um momento em que eu me recolho. Eu busco não me preocupar com o que está lá fora, mas eu busco, eu me busco. Quando ouço uma boa música, ela me conecta com o Divino. Quando observo a natureza, compreendendo que a criação da natureza é um presente do Criador, também é uma forma de orar. Nós podemos orar para louvar, para bendizer, para pedir, para agradecer. Nesse momento, especificamente, nós juntamos os nossos corações para agradecer. Agradecer a casa de Zico Horta, que nos proporciona esse momento. Agradecer àqueles que aqui não aparecem, mas que trabalham, que se dedicam, que dedicam horas do seu tempo para que a evangelho-terapia esteja ao alcance de todos aqueles que desejarem e quando desejarem, quando puderem. Temos que agradecer a essa existência. Bendita seja ela, porque não fosse ela, meu espírito não evoluiria. E ainda assim, tendo essa encarnação como presente, evoluir ou não, é uma decisão minha. Porque terei que deixar de fazer coisas que muitas vezes são prazerosas, porque essas coisas dão a mim prazer, mas causam no outro desconforto e às vezes dor. Então, que Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, possa, nesse instante, permitir que seus prepostos, aqueles que laboram em seu nome, aqui, neste planeta e em todo o universo, possam aqui conosco estar e nos orientar nesta reflexão. E aí, abri no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E o item 25 fala de melancolia. A melancolia, ela é uma mensagem, né, que tem este título, e ela foi trazida pelo espírito François de Geneve. Não tem data, na cidade de Bordeaux. Diz assim, Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, caem no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lacidão, pelo abatimento e por uma espécie de apatia, por isso, vos julgais infelizes. Continua esse espírito a nos dizer, Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essas aspirações a um mundo melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que eles vos reservam, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a desatar os laços que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante a vossa prova na terra tendes uma missão de que não suspeitais que vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Desculpem, eu vou repetir esse parágrafo. Lembrai-vos de que durante a vossa prova na terra tendes uma missão de que não suspeitais quer vos dedicando à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. E se, no curso dessa aprovação, ao cumprides a vossa tarefa, virdes caírem sobre vós os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão para junto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, meus queridos e minhas queridas, nesse capítulo 5 que fala Bem-aventurados os aflitos, que muitas vezes parece uma coisa tão difícil de compreender, né? Como é que eu posso me considerar uma bem-aventurada no momento em que meu coração dói, em que a melancolia, a angústia, a tristeza, muitas vezes a depressão se apodera de mim. Neste capítulo, neste item 25, este Espírito vem nos dizer que muitas vezes, muitas vezes não quer dizer que seja em todas as vezes. Muitas vezes. A melancolia que toma conta de mim, um sentimento de que eu não sei o que fazer ou eu não tenho o que fazer aqui, ou não acho graça nem prazer, nem vejo razão para aqui executar uma tarefa, isso pode ser consequência de o meu Espírito ter a consciência o quão difícil é estar aqui e aí é um desejo enorme de retornar à pátria espiritual. Então, que nós possamos compreender dessa forma que essas melancolias, essas tristezas, elas têm variadas causas. Não quer dizer que toda melancolia ou toda tristeza seja o meu Espírito reconhecendo que o mundo espiritual é muito melhor de se viver do que a Terra. Em alguns momentos eu trago uma patologia e eu preciso buscar os médicos para me auxiliarem. Eu preciso buscar os psicoterapeutas para me ajudarem a me conhecer melhor. Em nenhum momento, nenhum desses casos deixar de buscar a Deus. Sempre e em primeiro lugar. O que esse Espírito nos diz é que algumas situações de melancolia, elas falam de uma saudade que temos de um mundo muito mais venturoso, de um mundo onde a alegria, o exercício do amor fraterno é constante. Então, isso nos traz uma melancolia diante daquilo que vivemos nesse momento. E é esse mesmo Espírito que vem nos dizer, caso sinta isso, entenda que tudo vai passar. E aí, agradeça a Deus a oportunidade de estar aqui encarnado. De estar aqui encarnada. E veja esse momento de melancolia como algo que eu preciso identificar, mas também preciso entender que eu estou fazendo uma prova e essa prova tem início, mas tem fim. Então, que eu me envolva com o que eu estou fazendo sempre com gratidão à vida e com a certeza que quando a minha tarefa terminar, eu retornarei ao mundo espiritual e lá estarei e reencontrarei aqueles que me antecederam e lá estarei esperando por aqueles que moram no meu coração e compartilham dos meus ideais. Então, aqui, aqueles com os quais eu me envolvo e aqueles com os quais eu convivo serão, provavelmente, se há uma unidade nesse coração, entre o meu coração e o dessas pessoas, são eles com quem eu reencontrarei quando retornar ao mundo espiritual. Então, que possamos reconhecer a oportunidade de estar aqui encarnados e não nos esqueçamos de que retornar à pátria espiritual é o caminho de todos nós. Portanto, lembremos-nos que é o que vamos amealhar para o crescimento do nosso espírito que fará a diferença na nossa economia espiritual e não os bens que aqui conseguirmos aqui em OAR, aqui é que conseguirmos ajuntar, armazenar. que Jesus seja escolhido por nós para ser nosso modelo e guia hoje e sempre. Graças a Deus.